Saudações pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, meus grandes amigos, eu vou ensinar vocês a concretar o seu Nintendo Wii na internet Sim pessoal, é muito simples, é muito fácil, mas é aquela famosa frase Tem gente que não sabe E esse vídeo é para ajudar vocês, então vem comigo Bom meus amigos, já estou aqui no computador com a tela do Nintendo Wii Meus grandes amigos, sim, é isso mesmo, eu consigo capturar a tela do Nintendo Wii com uma placa de captura de vídeo Para vocês saberem um pouquinho mais, fica no cardizinho que vai aparecer lá em cima Beleza? E antes que eu mostre para vocês como vocês devem conectar o Nintendo Wii à sua internet Não se esqueça de deixar aquele like maroto, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho Para receber notificações de vídeos e lives, pessoal, que isso ajuda bastante a gente, beleza? Também é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso outro canal que é o Dólar Furado 2 Isso ajuda muito mesmo a gente, beleza pessoal? Eu também estou com uma meta maravilhosa de chegar aos 1300 amigos, pessoal Então vamos lá, vamos lá, conto com a ajuda de vocês, beleza? Então, bora lá Bom, meus grandes amigos, como vocês sabem aqui, eu já fiz também um vídeo de como vocês podem formatar o seu Nintendo Wii O cardizinho também vai aparecer lá em cima, tá? Mas no vídeo de hoje é o que vocês viram na Tandini, pessoal Que é conectando o seu Wii na internet Caso vocês não saibam, o Wii tem conexão à Wi-Fi, tá? Então é muito simples, tá bom, pessoal? Lembrando que a conexão 5G o Nintendo Wii não reconhece, tá? 2G ele reconhece de boa Então se você tiver na sua casa uma banda larga de 2G e 5G, tranquilo Ele vai encontrar de 2G Mas se você tiver só de 5G, ele não vai conseguir Você vai precisar de um outro dispositivo para poder rotear ele, vamos dizer assim Você vai ter que transformar aquela sua internet em 2G É isso, ok? Então bora lá Então você vai aqui, né, com o seu controle Você vai ir no Wii Você vai em Wii Settings, né? Porque o meu aqui não tem a opção de português Brasil, né? Porque ele foi adquirido lá nos Estados Unidos Foi isso que o cara que vendeu para mim me disse, né? Então eu fui dar uma fuçada e realmente não tem o idioma português Só o inglês Mas para mim não tem problema nenhum Você vai aqui na Wii Settings, né? Onde tem essa chave aqui, né? Essa é a ferramenta E você vai agora nas opções de internet Que fica onde? Aqui nessa setinha que é o lado, ó Essa daqui Tá bom? Aqui tem um console, calendário, tela, som Ao lado você vai aqui com o controle dos pais, né? Que é para entrar o ponto A barra de sensor que eu estou usando A internet e a projeição do Wii V de 4 horas Beleza? Então você vai clicar aqui em internet Clicando em internet Você vai aparecer conexão, settings, né? Console information E user agreements, né? Que são os acordos, né? Os geridos de acordo, né? E as informações do seu console E a conexão do seu Wi-Fi Sim, beleza As configurações Então eu vou aqui com connection settings Que vocês estão vendo Agora conexão 1 Você pode escolher qualquer uma Pode ser 1, 2, 3, enfim Aí você pode escolher entre um cabo Só que com um cabo você precisa de um dispositivo Para o Nintendo Wii Então, né? Eu não tenho esse dispositivo No caso aqui, então Vai ser o wireless Que é sem cabo A conexão sem cabo Tá? Agora você vai procurar pelo 1 ponto, né? Que é search for access points Ou você pode comprar um conector De Wi-Fi via USB Porque existe também Tá bom? Do próprio Nintendo Então eu vou aqui, ó Procurar aqui Um ponto de acesso Tá? Para ter acesso A internet E encontrei já um ponto Vamos ver quais pontos Tem aqui por perto Ele encontrou 3, né? Que no caso O Mercosys, né? Lúcia e LN Então esses que ele conseguiu encontrar Já são as internets compatíveis com ele Tá? Então como você pode ver O exemplo Lúcia 2G Então a gente já sabe que 2G Ele vai encontrar de boa Beleza? Então agora Bora para a minha internet Que no caso é essa aqui LN oiFibra Aí eu vou clicar aqui Agora ele vai pedir a senha Tá? Eu vou colocar aqui a senha E já já eu volto Depois de ter colocado a senha Meus grandes amigos É só vocês ficarem em OK Ele vai fazer o... Ele vai pedir para salvar, né? As informações E ele vai agora fazer o teste, né? As configurações estão salvas, né? E agora ele vai fazer o teste de conexão Para ver se está tudo certinho Se ele vai conseguir fazer as suas conexões Vamos esperar Isso aqui Quando eu estiver lendo Quando eu estiver com essa imagenzinha aqui Vocês não podem mexer em nada Tá? Deixa o controle paradinho Deixa ele fazer a sua conexão Tá? E pronto Meus camaradas, ó A conexão de teste Foi feita com sucesso E até apareceu Uma atualização Para poder fazer no seu wiki Olha só Pelo menos no meu wiki Mas isso aqui vai ficar Para um outro vídeo Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Pô pessoal Comente Comente aqui Para saber se os conteúdos Que eu estou trazendo Estão agradando vocês E se não está agradando Dá uma outra dica aí Beleza? Quem sabe a sua dica Pode ir para o próximo vídeo É isso mesmo Valeu pessoal E até a próxima 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 E até a próxima